A gente mostrou agora há pouco o showzaço que o Alok fez lá em Brasília para comemorar o aniversário da capital federal, né? Pois nesse mesmo show, o DJ Alok realizou o sonho de um fã bem especial. Inclusive, nós vamos mostrar agora, eu vou pedir o Felipe Malto para me ajudar a chamar essa imagem, porque ele conhece o cara que é chamado de Alok do Maranhão, né? É o Naldinho dos Teclados. Ele fez sucesso na internet fazendo a versão dele próprio dos hits do Alok. E aí o Alok, generoso, convidou o Naldinho dos Teclados para se apresentar diante de mais de meio milhão de pessoas. Meu Deus, que demais! Olha só. Então coloca o vídeo aí, ó. Naldinho dos Teclados, o Alok do Maranhão e o verdadeiro Alok, ó. Ô, Fê, agora explica por que ele ficou tão famoso e ficou conhecido como o Alok do Maranhão. Não, então, ele toca teclado, né? Sim. Como diz o próprio nome artístico, Naldinho dos Teclados, ele pega as músicas do Alok, ele faz a voz e faz a melodia no teclado. E como é que é a voz que ele faz lá do cara que canta com o Alok? Não, ele canta as músicas, pô, mas aí ele canta na voz dele. E aí ele canta e aí foi, se apresentou ali. Aí que você vê que legal, né? Porque, assim, obviamente que é uma zoeira da internet, ele vai desse jeito despretensioso falando que ele é o Alok do Maranhão. Mas o Alok mesmo falou assim, beleza, vem aqui, faz o show junto comigo. E assim, foi demais. Que massa. Parabéns, por Naldinho dos Teclados aí. Depois eu quero ver o vídeo original de como é que ele ficou conhecido como Alok do Maranhão.